Montei um bomu de 94 e aposentei ele em 2002 na Europa, em Indústria. Montei o Fabinho no Rio, ele disse que ele deve ter 4.30. Ele tá lindo, ele mora num piquete de um alquer, de uma cocheira só para ele, junto com dois, três potros. Ele tá lindo. Se você ouvir, não perder musculatura nenhuma, tá super feliz. Foram muitos anos. Quais foram as suas conquistas mais importantes com ele? Eu fui vice-campeão sul-americano de Indústria em 94, campeão brasileiro de Indústria em 95. Fui duas vezes segundo colocado na Liga Sul-Americana no Silver Whip. Aí nós ganhamos uma vez o circuito do Rio de Janeiro, quando eles lançaram pela primeira vez esse circuito. Foram algumas dessas provas de carro, ou de satirital. Fomos pra Europa em 94, ele foi segundo no derby de Geneve, foi quinto no derby de Lumen, quarto no derby de Dinard, na França. Aí depois, no ano 98, ele foi terceiro no derby de Eindhoven. Uma passagem muito especial na minha vida, que foram três pontos de empate, eu e dois holandeses. E eu vinha por último abaixando o tempo. Fui pular o pulvão e arrebentou minha barrigueira. Aí eu caí, o Bumum pulou o pulvão sozinho. Foi aí que eu fiquei famoso na Europa, porque ele me encurtou o caminho, eu arrumei um patrocínio holandês, que era uma firma recicladora de lixo. E aí eles pegaram a história do Bumum, que puxava carroça na rocinha, carregando lixo, fizeram um gancho e arrumei um patrocínio holandês. Em 99, nós voltamos ainda pra Indústria. Eu fui campeão no derby de Eindhoven. Ainda em 99, eu ganhei o derby de Lumen na Bélgica. Então ele é famoso? Fomos pro Canadá, pra Calgary, ele foi o terceiro no derby de Calgary. Só me deu alegria. E hoje ele tá lá no Bem Bom, no Pasta, na Holanda, onde vocês moram? As cocheiras a gente, hoje em dia, tem umas cocheiras em Asten, na província de Brabant, na Holanda, a 20 minutos de Eindhoven, que é a sede da Philips, onde tem o time PSV, o time de futebol. A gente tem 48 cocheiras, tem picadeiro, tem uma pista de fora muito boa, tem uns piquetes, e o piquete do Momu é um piquete de um alqueiro. A gente deixa os portos lá que estão crescendo, ele se lançou por alguns portos. Um alqueiro, um piquetão grande, o tamanho de um campo de polo, com uma cocheira pra ele, e lá ele fica feliz da vida. E se Deus quiser, ele vai ter uns 40 anos? Sempre quando eu tenho um concurso importante, às vezes eu passo no piquete, eu vejo semanalmente, mas eu passo lá, peço a bênção pra ele, ele foi onde eu cheguei, que ele que me deu o impulso e tudo, então eu tenho muito carinho por ele. Tá sempre te dando sorte. Isso, e vai lá e pede pra ele a bênção. Agora, se eu ando lá, você não tá indo junto comigo, mas você tá aqui. Bom, o Ronaldo, sem dúvida, hoje em dia é um dos seus principais cavalos. Quais são os outros que estão na sua cocheira, pras suas principais provas lá na Europa? O Ronaldo, sem dúvida, é o meu Momu de hoje. E, além do Ronaldo, um cavalo chamado Bruceville, ele foi vendido pra Carine e o Rampeter. Talvez seria o melhor cavalo que eu teria, mas ele só tem oito anos, ele tá em fase ainda de amadurecimento. Um segundo cavalo que eu montei na Atina, que é um cavalo de oito anos, chama-se Vilexo, que é um cavalo que a Cátia e a minha namorada montam. Um cavalo que eu tenho saltado muito bem. Fizemos duas provas boas. Eu vim de última hora, foi de improviso, mas é um cavalo muito interessante. Fora isso, a gente tem muitos cavalos de cinco, seis anos vindo por trás, sendo preparados. Os cavalo que a gente acredita pra daqui, não um ano que vem, mas pra daqui a três, quatro anos, eles vão estar aí com certeza, aí, nessas provas grandes. Mas como é que é, assim, o treinamento, o dia a dia de vocês, acorda cedo, rala muito? Eu sou apaixonado pelo esporte, faço hipismo, nunca vou deixar de montar, mas não é a minha única atividade. Hoje em dia, o Carlos Ribos Sport Horses, ele gira em torno dos concursos, mas a principal atividade é o comércio de cavalos. A gente tem uma equipe. O dia nosso, normalmente, não tem muita regra, depende quando você tem cliente, o dia que você tem que experimentar cavalo, o dia, a semana que você tem concurso. Mas, normalmente, a gente acorda cedo, passa nas cocheiras, monto alguns cavalos que eu tenho que montar. Eu monto, a Cate monta, eu tenho mais um cavaleiro holandês de primeira linha que monta pra gente. Eu separo os cavalos, que eu tô mais dedicado no momento, que eu vou ter o concurso mais em breve pra saltar, monto alguns cavalos, e depois a gente sai pra experimentar os cavalos que a gente observou no fim de semana anterior nos outros concursos. Eu tenho mais três, quatro garotos, aí entre 25 e 30 anos, que já montaram, que entendem o negócio, não montam mais por opção. E tá cada um num concurso diferente, também tentando buscar esse craque, que ainda não apareceu. O cavalo mais jovem, tá todo mundo como se fosse um olhinho de futebol. Então, a casa de vocês lá na Holanda tá aberta a receber visitas? Claro, a casa de todo mundo. Quem quiser fazer qualquer gira de concurso, precisar de cocheira, precisar de estrutura, a casa tá aberta. Quem precisar de cavalo, quem precisar de qualquer coisa de treinamento, comigo ou com qualquer cavaleiro desses de top, que a gente tem muita boa relação. Eu mesmo tenho aula com essas pessoas, que vem em casa. A gente é treinado também pelo técnico pandanês de adestramento da Eurocomércio. Então, o esquema é bom, a estrutura é boa. É só poder executar e querer fazer. Como é que você tá vendo o mercado brasileiro, a criação brasileira, que tá crescendo bastante? Você vê o Brasil exportando? Desde a Atlanta, 96, que o Brasil teve, que é o nosso primeiro bronze olímpico por equipe. E Sidney também, né? A Atlanta a gente tinha a Cassiana, que era uma criação brasileira, Cassiana Jotter. O Kalei Jotter, que era uma criação do Arjotter também. A gente tinha o Aspen, que é o ideal da montada. Já em Sidney, a gente contou com o Kalei de novo e com o Aspen de novo. Desde ali, 92, 93, a criação veio se aprimorando, veio afinando muito. A gente tem cavalos bons brasileiros saltando na Europa. Mas eu tenho também que trabalhar muito com o cavalo brasileiro. Inclusive, o primeiro concurso atino nasce, o segundo que teve em São Paulo, eu saltei um cavalo que era um garanhão BH aprovado, que é o campeão método, criação do Aras Método, que foi vendido para o Barão do Gás da Ucrânia, o Alexander Onitschenko, por uma fortuna. E era um cavalo BH também, garanhão aprovado, que fez sucesso na Europa. Os projetos daqui para o final do ano, como é que está? E também para os próximos? Em outubro já começa a temporada indoor, já fecha os picadeiros, e aí já é tudo indoor, e aí vamos seguindo o calendário normal. Vamos para a Asta, vamos fazer Paris, vamos fazer esses concursos indoor bons para seguir a temporada. E sempre almejando cavalos melhores e brigar por algum lugar na equipe. Esse é o foco número um, é fazer o esporte, e esse trabalho que eu faço, é claro que encontrar cavalo e vender cavalo, é claro para a gente ganhar o nosso dia a dia, mas eu também, isso é o que eu preciso, encontrar matéria-prima, para mim, sempre melhorar o meu nível de cavalo, suprindo a minha, a Cátia, o pessoal que vem, a clientela que vem trabalhar com a gente, sempre almejando e encontrar o cavalo olímpico. E como é que fica essa saudade do Brasil? Eu adoro o Sama, desde menino no colégio, a gente tocava em, tinha um grupo de pagode, tocava em bateria de escola de Sama, até eu tenho lá todos os instrumentos, teve uma época que tinha bastante, a gente fazia os circuitos da Espanha, o San Chanturo, ali em Rezela Fronteira, tem bastante tratador brasileiro, tinha eu, tinha o Paneirinho Matuba, a gente até conseguia juntar um grupo ali, dava para rolar um sambinha. Agora veio diminuindo um pouco, e cada um foi morar na Espanha, outro está na Alemanha, e tudo, mas eu sempre tenho ali comigo agora, inclusive fizemos um churrasco ali na Casa do Dodo, já deixei todos os instrumentos lá, já tem outros tratadores que tocam, a gente fez um Sama agora, duas semanas atrás, estava bem enfiojado, mas deu para brincar. Na Casa do Dodo, lá na Holanda? Lá na Holanda, lá em Valquenzara. E assim, para finalizar, deixa aí uma mensagem para os seus fãs que são inúmeros aqui no Brasil, você emocionou a todos nós, a todo mundo que gosta do esporte, com a sua sensacional vitória lá no Rio, deixa uma mensagem aí para essa galera que gosta do esporte e quer um dia chegar onde você está. É aquilo que eu sempre falo, não importa o que você faça, faça com amor, faça com carinho, com desapego ao resultado, você gostando, as coisas acontecem, tenha bons pensamentos, e mesmo se às vezes o teu sonho, se ele parece que ele está muito longe, ele não está longe. a distância é o tempo de maturamento que você precisa para ele acontecer. Então, se você gosta do que você faz, essa distância, você não percebe ela passar. A partir do momento que você não gosta mais e que a distância comece a parecer que ela é distante, melhor você trocar de atividade. A gente agradece muito a sua entrevista e desejamos muito boa sorte e continue sempre assim trazendo alegria. É um prazer estar aqui com você mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade e esperamos estar de volta o mais breve possível. Pô, Cacá, aproveita e dá uma palhinha aqui para a gente, então, que você é musicista também, não é cavaleiro e musicista? Só se for agora, né? Estou meio entrojado, mas vamos tentar, né? Valeu!